A Casa do Trader Genial Estúdio Live. Assuntos atuais, personalidades importantes e um espaço aberto para perguntas. Tudo isso em um só lugar pra você. Fechamento do Mercado. Saiba tudo o que aconteceu no mercado financeiro durante o dia. Mary Pope. É hora das mulheres alcançarem seus objetivos. A economista Francine Mendes traz diversas informações e dicas pra você tomar as rédeas da sua vida financeira. Podcast. Nossos principais programas e assuntos transformados em áudio pra você ouvir onde e quando quiser. Na Genial é assim. Somos 100% digitais, mas sempre humanos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o nosso assunto dessa live é o Pix. Todo mundo já ouviu falar, mas todo mundo também tem uma dúvida aqui ou ali de como vai funcionar na prática. A gente tem que se inscrever de alguma forma. É seguro? Não é seguro? Quais as vantagens? E no fim das contas, isso vai ajudar a democratizar o acesso ao crédito pras pessoas? Pra poder responder todas essas perguntas e muitas outras. A gente trouxe aqui hoje o diretor. Ele tem um cargo bem longo. Vou concentrar aqui pra não errar. Olha, diretor de organização do sistema financeiro e resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Mello. João, obrigada pela sua presença, viu? Você estava no mute aí, mas tudo bem. A gente viu que você cumprimentou a gente. E eu vou... já vou passar aqui também pra apresentar as outras pessoas que vão participar da nossa conversa. Primeiro o Rodolfo Richard, que é presidente do Grupo Plural. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Denise. Boa tarde, João. Muito obrigado por ter você aqui conosco. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. O Zé Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Vocês já conhecem. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, João. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui conosco nessa live. O Zé Márcio Camargo. Eu queria que você nos explicasse, assim, de forma bem didática, o que que... como é que ele vai funcionar? Por que que ele é vantajoso pras pessoas? E como é que ele funciona? Obrigado, Denise. Boa tarde a todos e a todas. Então, o PIX, ele... na verdade, tem dois componentes. Ele é, como você disse, uma plataforma de liquidação instantânea. Então, você pode pensar nas plataformas que o Banco Central tem hoje, como o Sistema de Transferência de Reservas, o STR, que faz a TED, né? Por exemplo. Parte da TED é feita na parte da NACIP. Só que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O que já é a primeira característica importante aqui do PIX, que é uma vantagem que a transação é liquidada instantaneamente a qualquer momento. Isso é uma conveniência muito grande. O Banco Central, do ponto de vista operacional, ele também operará o chamado... é um nome grande, tá? O DICT, Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Na verdade, é uma base de dados que identifica pagadores e recebedores. Quem paga e quem recebe. Por outro lado, o Banco Central tem um papel de regulamentação aqui. Ele que cria e dita as regras desse ecossistema todo. Ele diz quem pode participar, como, quais as regras têm que ser seguidas. Enfim, é um conjunto, uma parte operacional e uma parte de regulamentação. De maneira bem sucinta e didática, imagina o mercado municipal de uma cidade. O Banco Central, ele proverá a infraestrutura física, o equivalente a ela, né? Por exemplo, banheiros, o local, a infraestrutura de logística para os caminhões saírem e chegarem. Isso aqui é o equivalente à plataforma no sistema de liquidação, ou seja, ele faz o dinheiro sair da conta do pagador com o recebedor. E ele identifica pagadores e recebedores, para saber de onde está saindo e de onde está indo. E o Banco Central, assim como o mercado municipal, estabelece regras de participação. Para garantir que haja competição, para garantir que haja segurança, para garantir que não haja fraude, para garantir, por exemplo, que não haja lavagem de dinheiro, assim como o mercado municipal estabelece regras para garantir que ninguém será discriminado na competição, garantir padrões sanitários. É mais ou menos isso. Por que será bom para as pessoas? Um, assim como o mercado municipal, o Banco Central não é ser que vai ofertar serviço para as pessoas, tá? Não é ele que vai ofertar um serviço de pagamento ou um serviço de recebimento para um estabelecimento comercial. Quem vai fazer isso é o mercado, são as empresas. O Banco Central vai prover infraestrutura. E essa estrutura é eficiente que ela seja centralizada e ela vai ser muito, muito barata. É o que os economistas muitas vezes chamam, numa tradução meio livre aqui, de infraestrutura essencial. E aí todo mundo se pluga nela e compete em cima dela. Mas não é o Banco Central que proverá serviço, não. Ele proverá a infraestrutura muito barata. E a competição em cima dessa infraestrutura fará com que esse serviço seja barato para os usuários finais, que são os pagadores e os recebedores. Tanto de transferências como recebedores de uma compra, digamos. Zé, desculpa. João, a gente olhando para o novo sistema que está sendo montado através do Pix, ele de certa forma quase que substitui a TED. As pessoas vão poder transferir dinheiro uma para as outras, 24 por 7, para fazer compras, pagamentos, transferências, o que seja. E como você colocou, quer dizer, o sistema, o Banco Central vai oferecer e vai ser uma infraestrutura muito potente e ao mesmo tempo bastante barata também. Os participantes do mercado, do sistema financeiro, vão ter algum tipo de limitação do que eles vão poder cobrar por esse serviço dos seus usuários? Ou como é que vocês vão querer regulamentar isso daí, se é que vão? Uma boa pergunta, Rodolfo. A gente ainda não tem regulamentação oficial, mas nós já anunciamos que haverá várias gratuidades do lado dos pagadores aqui, tá? Por que isso? Na verdade, por simetria com outros instrumentos de pagamento. E é normal que isso ocorra, inclusive, como resultado de decisões de mercado, tá? Então, imagina o seguinte. Você não paga para usar o cartão de débitos, certo? Ele é, para o pagador, ele é como se fosse de graça. Ele não é de graça, né? Porque há uma série, uma trilha de serviços de pagamento envolvidos ali no pagamento do cartão de débito até chegar no estabelecimento comercial quando se faz uma compra, né? Mas para o pagador, ele é de graça. É normal que seja isso. Mas que seja assim. Inclusive, outros arranjos que apareceram como resultado de mercado, mesmo os investidores de pagamento, como Visa, Mastercard, eles impõem gratuidade do lado do pagador, né? A rentabilização toda, assim como em outros instrumentos de pagamento, ela é feita do lado do recebedor, tá? Então, nós vamos passar uma regulamentação, que na verdade é uma regra do PIX, tá? Mas é uma regulamentação do Banco Central, que institui gratuidades do lado do pagador. Isso será rentabilizado do lado do recebedor aqui. Até o PIX, transferência entre pessoas, haverá gratuidade tanto no recebedor como no pagador. E é um serviço que é basicamente, o custo dele é quase zero para o sistema. Ele vai custar cada, que a gente chama mensagem que transita na plataforma de liquidação aqui, vai custar como se fosse um décimo de um centavo de real. Então, é algo, é muito, muito barato. E aí as empresas vão se rentabilizar cobrando dos usuários recebedores, como hoje fazem também ao cobrar dos estabelecimentos comerciais, por exemplo. O PIX vai mudar de alguma forma o dia a dia das pessoas na sua relação com os bancos? Existe alguma coisa que vai mudar, que você vai ter que fazer para participar, ou alguma coisa que você acha que vale a pena chamar a atenção? Não, Zé. O que é esse ecossistema? O Banco Central, por mandato regulatório, obrigou que 34 instituições, que são instituições financeiras e instituições de pagamento, participassem do PIX. O que significa isso? Que eles ofertem serviços de PIX. Mais concretamente, por exemplo, você vai entrar no aplicativo do seu banco e ali haverá, quando você abrir as opções de pagamento, vai ser TED, DOC, tem que ofertar PIX, tá? Então, ninguém vai precisar se cadastrar no PIX, porque você automaticamente está cadastrado ao ser cliente de uma instituição de pagamento ou uma instituição financeira que é participante do PIX. Ocorre que 34 instituições que representam 95% das contas, o termo técnico é conta transnacional, mas é como se fosse uma conta de pagamento, conta corrente, poupança, ou moedera eletrônica. 34 das instituições que representam 95% dessas contas são obrigadas a participar do PIX. Então, você como pagador e como recebedor já estará lá automaticamente. Claro que cabe aos usuários quererem usar o PIX. E o que a gente vai garantir é que seja barato e conveniente isso. A estrutura do PIX vai ser através de QR Codes? Você imagina que os estabelecimentos vão ter seu próprio código ali e as pessoas vão simplesmente passar o celular em cima e efetuar a transação? Então, o PIX, ele vai... Aqui a gente chama do Go Live dele é 16 de novembro, né? Com várias funcionalidades. Tem várias maneiras de você iniciar um pagamento no PIX, tá? Uma delas é QR Code, que vai estar disponível. Tanto o dinâmico quanto o estático. A diferença do dinâmico para o estático é que você pensa no estático como se fosse uma coisa usada mais assim por um pipoqueiro ou sorveteiro que você coloca, imprime lá e coloca na sua banquinha, né? E aí ele... Toda a transação, ele se insere um valor. O dinâmico é como se fosse supermercado, né? Cada compra é um valor e aí, por exemplo, o terminal lá que chamam os TEFs, né? Dos supermercados geram QR Codes. Mas você pode fazer a iniciação de pagamento, por exemplo, numa transferência entre pessoas colocando outros identificadores, CPF, e-mail, telefone. E isso vai para a base de dados do Banco Central que identifica o recebedor e faz a transação transitar ali pela liquidação. Tem várias maneiras de iniciar a transação no PIX. Link de pagamento, por exemplo. Mas QR Codes a gente vê como uma das principais. Até porque se for com e-mail ou se o cara tiver múltiplas contas, depois vai ter que também identificar, né? Qual conta que ele quer que o pagamento saia ou que entre. Verdade. O que acontece é uma mesma pessoa que tenha múltiplas contas vai ter que usar uma chave diferente para cada conta. Você vai cadastrar isso no banco. Você já está no PIX, mas você vai dizer como recebedor, eu quero ser identificado pelo número de telefone na minha conta no Banco A. Aí, claro que o número de telefone não poderá ser usado para te identificar como recebedor ou pagador no Banco B. Aí você vai ter que usar o e-mail, vai ter que usar o CPF. E em algum momento você pode usar até algum identificador digital que venha das bases do governo. O PIX, é importante dizer que é uma base super maleável, é um ecossistema super maleável. Nele caberão várias soluções, tanto de pagamento quanto de recebimento de recursos. O sistema de... Desculpa, Zé, só me tira uma dúvida. Por exemplo, eu estou em uma loja, eu posso pagar com débito ou com PIX? Isso. Mas qual que é a vantagem para mim? Qual é a diferença? Isso é uma boa pergunta, Denise. Para o estabelecimento comercial, eu acho que vai rapidamente ficar muito evidente a vantagem. Porque como a infraestrutura é muito barata e as regras do ecossistema são tais que a gente vai garantir que haja competição, para o estabelecimento comercial vai ser muito barato. Aí eu falo assim, não, mas e para o pagador? Qual é a vantagem? A gente vai garantir, por outro lado, nas regras do ecossistema, primeiro, que é de graça para o pagador. Aí eu falo assim, não, mas o débito também é de graça. A gente vai garantir que é conveniente para o pagador. A experiência, para participar do Pix, a experiência vai ter que ser tal que ela é conveniente para o pagador. Ou seja, a gente vai garantir que quando você entra no aplicativo vai ser fácil usar o Pix. Mas aí é o mercado quem vai dizer, tá? Isso que é importante, quem vai definir o mercado. Os estabelecimentos comerciais, hoje, para eles, é permitida a cobrança diferenciada por meios de pagamento, desde 2017. Então, para que pagar 2,5%? Para ele, é mais interessante, em vez de pagar uma taxa alta por um trilho que envolve remunerar várias empresas, você pode simplesmente pagar uma taxa baixa num trilho que envolve remunerar muito menos gente. E aí os estabelecimentos comerciais podem, por exemplo, dar desconto para pagamento no Pix, mas isso a gente não vai impor. É o mercado que vai ter que se ajustar e encontrar soluções que sejam mais convenientes para os usuários. Agora, você vai poder sair só com o teu telefone de celular e sem cartão nenhum e pagar por Pix, mas isso também é verdade com o trilho de cartão de débito e crédito. Acho que com o costume de pagar por meio de QR Code e esse tipo de captura, as pessoas vão paulatinamente preferiam usar esse tipo de pagamento. Mas isso aí os analistas vão saber muito melhor do que eu. O nosso papel é prover uma infraestrutura num ecossistema barato onde haja competição para que o mercado apareça com as melhores soluções. De que forma a introdução do Pix vai afetar a concorrência do setor bancário brasileiro? Uma boa pergunta, Zé. Eu vou responder de maneira mais genérica. Nós temos dois grandes pilares aqui de indução de concorrência de maneira estrutural, sustentável. A gente tem uma agenda enorme com várias medidas, mas se eu precisasse escolher dois pilares é o Pix e o Open Banking. Ao facilitar, você tem vários segmentos, você tem crédito, vamos dizer, produtos de investimento e pagamentos. Esses três segmentos que tradicionalmente foram ofertados, digamos, em conjunto por instituições financeiras, a entrada concorrencial em um pode causar concorrência no outro. Então, você vê as plataformas de distribuição de produtos de investimento fazendo um desafio concorrencial que entrou primeiro na distribuição de investimento e no segundo momento você conhece o cliente, estabelece relacionamento com ele, é normal e até esperado que você vai oferecer outros produtos em outros segmentos. Isso mesmo para meios de pagamento. Então, a ebulição concorrencial que houve meios de pagamento nos cartões de crédito, depois com os credenciadores e no segundo momento fazendo antecipação de recebível, descontos e aí você aprende sobre o cliente, sobre o seu fluxo e começa a se preparar para oferecer produtos de crédito, agora com o PIX, isso vai se potencializar muito a nosso ver porque ela é uma plataforma aberta, neutra, todo mundo pode competir, você consegue entrar naquilo, então imagina uma questão de pagamento não muito grande hoje, ao entrar no PIX, ela vai ter acesso em princípio a um trio que pode lhe dar acesso a vários estabelecimentos comerciais de maneira muito mais fácil e rápida do que é hoje, e isso tem um grande condão de aumentar a concorrência em meios de pagamento e ao estabelecer relacionamento com os clientes aumentar a concorrência em todos os segmentos, digamos, a intermediação financeira de modo geral, isso inclui crédito e mesmo investimento. Junto disso a gente plugou o Open Banking que basicamente é a informação que é um dos cernes da concessão de crédito e também da oferta de outros produtos financeiros e ela é propriedade do cliente, isso foi celebrado na Lei Geral de Proteção de Dados e lembra que sempre que a gente esclarece e coloca claramente onde o direito de propriedade está, os mercados tendem a funcionar bem. A gente estabelecer o direito de propriedade é do cliente e ele pode com o seu consentimento compartilhar essa informação com quaisquer ofertantes que ele quiser, isso aumenta a concorrência por ele. Aumenta, diminui o risco de conceder crédito, diminui o risco de chegar a esse cliente e fazer ofertas boas para ele, tanto de crédito como de outros produtos financeiros e de pagamento e aumenta a competição porque as instituições financeiras, as instituições de pagamento, todas terão acesso à mesma infraestrutura de informação. Assim como elas terão o mesmo acesso à mesma infraestrutura de pagamentos, o PIX, na Open Bank elas terão acesso à mesma infraestrutura de informação. E é isso que produz concorrência de maneira sustentada e estrutural. Bom, desculpa, Zé. Deixa eu só complementar aqui. Na verdade, o Open Bank na verdade é uma complementação do cadastro positivo. É. O Open Bank você tem toda razão, Zé. Ele é, por um lado, se você for pensar nas informações financeiras, bancárias, ele vai muito além do cadastro positivo, tá? E é por isso que o Open Bank é um modelo de consentimento explícito. Porque informações muito mais sensíveis transitarão. Informações transacionais todas. Com o seu consentimento você pode permitir a instituição financeira ou a instituição de pagamento ver todas as suas transações, tá? Com o seu consentimento. Por outro lado, o cadastro positivo inclui informações não financeiras, que não estão no âmbito do Open Bank, porque o âmbito do Open Bank são só instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, informações de pagamento de contas de concessões de utilidade pública estão no cadastro positivo, informações vindas dos varejistas estão no cadastro positivo, mas não no Open Bank. Então, o Open Bank complementa o cadastro positivo. No financeiro, ele vai muito além, e ele dá essa infraestrutura, no Open Bank a infraestrutura comum são os bureaus de crédito, né? No Open Bank a infraestrutura comum serão APIs padronizadas, que na verdade é um tubo que uma instituição conecta na outra. Aí você dá a autorização para a instituição A, ela vai por esse tubo que é uma API, uma interface de programação e pega a tua informação na instituição B para poder te ofertar crédito. Esse é o princípio do Open Bank. Mas ele e o Cadastro Positivo são dois projetos muito complementares, tá? João, a gente... No princípio é o mesmo, informação... Certo. Mais informação entre os levedores e informação mais simétrica. Diminuir a simetria de informações, esse é o ponto. Isso. João, a gente viu... Entrevedor e credor como a simetria de informações entre os credores, tá? Claro. João, a gente viu no passado recente que a gente chegou a fazer umas contas aqui na Genial e a gente via que 75% do resultado dos bancos vinha de tarifas, seguros, investimentos e coisas não relacionadas ao crédito. Essa questão do meio de pagamento do PIX, a introdução do PIX, de certa forma vai acabar com aquela cobrança de TED que em alguns casos chegava a 13, 14 reais por uma mensagem que o banco mandava de um lado para o outro. Você vai tirar um pedaço dessa receita de grandes instituições que ainda a tem. Vai eliminar porque as pessoas ainda vão ter um período de conhecimento de como vai funcionar esse PIX para frente. Mas é claro que novas instituições que estão entrando no mercado vão oferecer esse serviço de graça não para o pagador mas para o recebedor que é uma forma inteligente de você capturar clientes e barata se você for considerar o CAC do que custaria isso daí. Por outro lado você vê essa competição também nas plataformas como você mesmo estava falando de investimento que também estão tirando dinheiro dos bancos indo para plataformas mais eficientes como a nossa como de concorrentes que fazem a mesma coisa que a gente faz. E ao mesmo tempo a gente vê que no cenário no congresso a gente vê aí medidas de aumento de impostos tentativa de impor mais impostos das instituições financeiras ou de tabelar vamos dizer assim cobranças das instituições financeiras. É um ataque coordenado às instituições financeiras de grande porte ou o que que na verdade está as pessoas estão meio assustadas com tudo isso que está vindo para cima dos grandes bancos? Rodolfo eu acho que o setor financeiro brasileiro sempre foi muito vanguardista do ponto de vista tecnológico sobreviveu a um ambiente macroeconômico instável a várias crises bancárias e sempre foi muito inovador a nossa visão é que open banking PIX aumentam o tamanho do bolo na medida que você aumenta a eficiência você aumenta o tamanho do bolo e a nossa visão é que se você pensa assim na falta de um ter o melhor os incumbentes ou os bancos tradicionais eles têm competência capacidade de investimento experiência suficiente para navegar em mares pouco explorados e serem bem sucedidos como já o foram no passado o nosso papel aqui nós vemos como vamos criar um sistema aberto no qual todo mundo possa competir porque isso vai produzir valor para os usuários finais e para a sociedade quem vai ser mais exitoso a isso o mercado vai ditar e a gente precisa que o mercado dite por alguém ser mais competente prover serviços de maior qualidade a um preço menor não porque tem mais capital ou porque tem uma barreira entrada e uma rede de distribuição já estabelecida isso aqui um pouco diminui muito as barreiras da entrada e os canais de distribuição o nosso papel é fazer com que essa diminuição ocorra de maneira segura e rápida essa diminuição nas barreiras da entrada agora dito isso a gente tem plena confiança que as instituições financeiras têm toda a condição de navegar nesse novo sistema e serem ainda mais valiosas do que são hoje quanto ao congresso acho que o legislador é soberano e ele pode tomar as decisões que achar melhor o mandato popular não foi atribuído o nosso papel em alguns casos é talvez explicar um pouco o funcionamento de alguns produtos para subsidiar uma melhor decisão Nesse caso vocês também tabelaram o cheque especial também de certa forma houve aquele tabelamento não era pela competição acabou que a competição de repente não foi tão eficiente a ponto de vista do regulador não ter que entrar e de certa forma arrumar a casa um pouco dada a cobrança aparentemente excessiva desse produto Boa pergunta boa colocação aqui Rodolfo a nossa aposta vai ser sempre a primeira aposta a competição a segunda aposta a competição a terceira aposta a competição ocorre que em alguns casos pode ser que a competição falhe porque há falhas de mercado e nós documentamos essas falhas de mercado e fizemos no caso de cheque especial uma reengenharia do produto de modo a melhorar os seus custos e como a gente também documentou que havia algum poder de mercado para garantir que essa reengenharia fosse transmitida para o consumidor foi imposto esse limite máximo a competição pode trazer o para baixo de que as passagens até está trazendo para outros produtos que tem vamos falar assim vamos dizer o cartão de crédito a parte rotativa apesar de compartilhar algumas características com o cheque especial como é a abertura de uma linha pré-aprovada e a conveniência de sacar contra essa linha pré-aprovada é um produto que suas características do Brasil ficaram muito diferentes por razões históricas deve ter aí a carteira dos bancos em cartão de crédito contando o avista parcelado e o rotativo deve ser eu diria que por volta a casa de 280 bilhões de reais nesses incide juros apenas em 50 né e a gente convive com o rotativo e o parcelado de uma certa maneira uma perna depende da outra o nosso papel é explicar isso de novo para subsidiar a melhor decisão tanto a nossa como a decisão do legislativo que é soberana já que você falou do legislativo como é que está o processo de autonomia do Banco Central a lei de autonomia do Banco Central no legislativo nesse momento você acha que tem alguma chance de ser aprovada nos próximos 12 meses pelo menos a gente espera que sim é um projeto que para o Banco Central é muito caro né acho que ele é um projeto importante para a sociedade brasileira a autonomia decisória dos bancos centrais está associada a menores taxas de juros que vem da credibilidade que a autonomia traz e melhores decisões mais técnicas mas de novo é uma decisão soberana do legislativo a gente tem muita muita confiança que o legislativo terá esse mesmo entendimento e fará um projeto bom para a sociedade João voltando para o meio de pagamento recentemente teve a tentativa de entrada do WhatsApp o Facebook e o WhatsApp tentando entrar no mercado de certa forma até quase que emulando o que seria o Pix também um meio de pagamento instantâneo entre partes e tudo com facilidades hoje é um meio muito utilizado aqui de mensageria aqui no Brasil e não recebeu a luz verde para fazer explica para a gente o que aconteceu qual foi a preocupação que o Banco Central e qual é a preocupação que o Banco Central tem em relação a isso daí e como é que você vê esse negócio andando para frente claro antes de mais nada o Banco Central não proibiu nada o Banco Central pediu e não ao WhatsApp que não é que não é um ente regulado pelo Banco Central do Brasil mas sim aos instituidores de arranjo que estão envolvidos lá na solução do WhatsApp a Sabervisa e Mastercard que entrassem com o pedido de autorização nós vemos a chegada de novos atores nesse caso por exemplo o Big Tech com uma enorme oportunidade para aumentar a concorrência e prestar serviços convenientes para os usuários e se eles entenderem que a solução por um trilho meio tradicional de cartões de crédito como é a solução do WhatsApp eu vou até explicar vou pedir aqui um pouco de paciência que eu vou explicar um pouco quais são as soluções mas se eles quiserem trilhar por esse trilho ótimo a gente só precisa garantir que essas oportunidades das Big Tech sejam oportunidades dizendo aqui só um pouco de contexto a solução do WhatsApp na verdade são duas soluções de pagamento uma que a gente chama de arranjo de transferência que é o P2P que é a transferência entre pessoas e um arranjo de compras que é o tal do P2M onde é de merchant ou seja para pagamento de estabelecimento comercial você pagar restaurante no nessa nesse arranjo de compras que é para pagar o estabelecimento comercial na verdade é uma solução bem tradicional não tem nada de errado com ela tem a mensageria que vale e é um trilho que funciona é como se você colocasse o teu cartão de crédito lá no WhatsApp e por meio do WhatsApp você começasse a a ordem de pagamento do estabelecimento comercial qual é qual é qual é o potencial preocupação a gente não sabe se é uma preocupação é por isso que precisa do processo de autorização para nós vermos o que chegou a nós pela imprensa é que era uma solução que envolvia três bancos de emissores banco do Brasil Nubank de cartão de crédito porque é como se fosse um cartão de crédito ou débito com o estabelecimento comercial um credenciador e duas bandeiras Visa e Mastercard que são instituições de arranjo do ponto de vista jurídico esse tipo de solução envolve a alteração do regulamento desses instituições a ser autorizado pela Banco Central e a gente tem que garantir que chegou também a informação que a taxa que seria cobrada do estabelecimento comercial que para o pagador é de graça e é conveniente mas nada é de graça você precisa remunerar toda essa trilha dos emissores este credenciador as duas bandeiras custaria 4% tanto crédito como débito o que se pegar a média de mercado é o dobro do que é cobrado sobre o estabelecimento comercial hoje então a gente tem que garantir que todo mundo tem acesso a essa solução por que tem um credenciador só? é porque só ele é capaz de oferecer a solução tecnologicamente? por que custa 4%? não é para colocar limite ou não mas é importante entender a lógica da estratégia de negócio por que custa 4%? é porque é uma solução tão melhor tão mais conveniente talvez por isso mais cara do ponto de vista de custo que justifica os 4%? ou é porque só poucos podem participar e aí poderia faltar competição a gente não sabe se é uma coisa ou se é outra isso demanda e é isso que o processo de autorização garante inclusive por mandato e obrigação legal dada pela lei que instituiu o sistema de pagamentos brasileiro a lei 13 865 de novo e o Banco Central no processo de autorização ele vai avaliar se de fato o esquema é aberto para todo mundo haver ou não alguma restrição contratual alguma causa de exclusividade é relevante mas não quer dizer muita coisa porque pode muito bem não haver uma causa de exclusividade mas ser de fato um arranjo que poucos podem participar eu queria lembrar aqui os mais velhos e que acompanham esse mercado de meios de pagamento há mais tempo que até 2010 nós tínhamos um duopólio que era um instituidor Visa com um credenciador naquele caso chamava VisaNet antes e tinha outro instituidor Mastercard com chamava de RedeCard antes no caso de Mastercard e RedeCard não havia exclusividade de contrato alto não havia era uma exclusividade de fato não de júri como se diz no jargão inclusive isso acabou sendo objeto de um de um termo de ajuste de conduta celebrado com o Cade um TAC para que se abrisse de fato o arranjo Mastercard para outros credenciadores é isso que a gente vai ter que garantir a gente olhando as regras e as regras sendo tais que todo mundo pode participar a gente vai autorizar sem nenhum problema no trilho que eles quiserem fazer a gente vê como positivas as iniciativas de mercado que mesmo que não sejam no PIX a gente quer fomentar a competição nós anunciamos por exemplo que haverá o arranjo de saque dentro do PIX e a indústria logo depois começou a anunciar a intenção de fazer sua solução nos canais tradicionais a gente acha ótimo que a indústria faça isso na verdade para mim o motivo de perplexidade é porque não fez até hoje lembrando que houve uma tentativa no final dos anos 2000 que não foi bem sucedida se a indústria quiser oferecer nos trilhos tradicionais tanto melhor mais conveniência para os usuários para a gente é melhor Eu posso passar aqui para algumas perguntas da plateia ou vocês tem mais alguma pergunta aí Rodolfo tem? Eu tenho umas perguntas mas menos dessa parte de meio de pagamento mas da questão da competitividade por exemplo no câmbio eu tenho duas perguntas na verdade primeiro a gente vê hoje o juro muito baixo aqui no Brasil as pessoas de certa forma querendo colocar o dinheiro lá fora também uma forma de diversificação e tudo de investimentos e hoje você tem essas soluções as plataformas dão essas soluções no entanto o Banco Central ainda cobra um capital regulatório mais alto das instituições financeiras aqui para terem operações no exterior como broker dealers mais alto inclusive do que a própria autorregulação nos Estados Unidos exige lá você diz um milhão de dólares e acho que vocês cobram 50, 70 milhões de reais para você ter uma instituição no exterior enquanto que para você ter uma corretora aqui se você for num modelo não pleno você precisa de um milhão e meio de reais também então existem alguns estudos para flexibilizar essa legislação bancária principalmente de câmbio e investimentos no exterior em curso vocês estão atacando isso daí também não é prioridade o que que você pode nos ajudar aqui não é prioridade segundo o falo sobre isso num instante queria só tomar uns 40 segundos aqui para completar a resposta anterior uma pergunta que se pode fazer é no caso do WhatsApp se vai custar 4% do estabelecimento comercial qual é o problema o estabelecimento comercial pode não pagar e não aceitar as transações iniciadas nessa solução isso em geral para a maioria dos mercados é verdade para a soberania do consumidor ele escolhe no caso de mercado de dois lados como a gente diz como este aqui fato é o WhatsApp ele embarca do lado do pagador meio que imediatamente enfim potencialmente 120 milhões de usuários pagadores pode haver uma dificuldade muito grande do estabelecimento comercial de se negar a receber por meio de soluções iniciadas assim como os estabelecimentos comerciais muitas vezes tem dificuldade de não aceitar pagamento em débito ou crédito apesar desse tipo de pagamento ser muito mais caro para eles então esse tipo de mercado que tem muita economia de rede essas economias de dois lados eles são mercados que às vezes essa soberania do consumidor de um lado aqui do usuário estabelecimento comercial ela não prevalece tanto e é por isso que há intervenção em vários lugares sobre câmbio a nossa estratégia Rodolfo assim nós temos um PL cambial lá que é a simplificação e uma reforma generalizada da nossa legislação cambial o real a gente diz assim meio informalmente que não é uma moeda conversível o que você quer dizer é que no fundo a cunha e os bid-ask spreads são altos aí é difícil transacionar com o real e a razão é porque a legislação é toda intrincada e a legislação sem intrincada causa autorização intrincada e uma coisa acaba provocando outra a gente não sabe mais o que a gente fez vamos parar vamos olhar a legislação simplificar toda a legislação cambial e ao simplificar a legislação cambial ter mais entrada no mercado dar mais competição as taxas e as diferenças entre preço de compra e venda vão cair os tais e os spreads e aí a moeda vai começar a ser conversível e vai ser natural agora está tendo cada vez mais entrada tem uma tensão aqui que não é só no Brasil entre a entrada e você deixar mais gente participar e todos os movimentos internacionais inclusive de regulamentação no âmbito do Gafi de prevenção lavagem de dinheiro de prevenção financiamento ao terrorismo que colocam alguma restrição mas no caso brasileiro eu acho que o grande valor está na reforma da legislação cambial lembrando que tem se eu não me engano tem decreto do tempo da república velha que está em vigor ainda uma legislação cambial feita com a cabeça de câmbios múltiplos dos anos 40 e 50 no tempo de controle de câmbio centralização de câmbio então a hora que a gente reformar o PR está lá reformar a legislação cambial vai ser natural que se transaccione de modo muito mais rápido e barato com o real em relação a outras moedas tá bom e só voltando naquele teu comentário anterior daqueles 40 segundos você comentou a gente teve aí nessa auxílio emergencial que foi pago agora aos mais necessitados aqui no Brasil aquela dificuldade de achar as pessoas porque eles não tinham conta bancária e tudo alguns nem tinham CPF e tudo mas a maioria não tinha conta bancária quando você está falando do PIX de certa forma uma transferência bancária entre uma instituição financeira e a outra por mais que eles tenham se bancarizado perante a caixa vamos dizer assim até que foi o grande pagador disso daí como é que o pipoqueiro que talvez não tenha conta no banco ou não vai querer ter a conta porque eles cobram muito dentro do banco para ele ter a conta lá uma conta talvez não interessante até para o banco ter como é que ele vai receber isso daí porque esse 4% que você falou aí de pagamento para fazer com WhatsApp eu acho que 4% não passa nunca as pessoas vão optar por outro tipo de recebimento que não o WhatsApp e acho difícil uma instituição que se preza por ser tecnologicamente avançada muito pró-cliente até que hoje não tem pouquíssima receita agora tem esse WhatsApp corporate que está começando a crescer e tudo mas que vai cobrar uma tarifa desse tamanho aos recebedores porque é aquilo que você falou é o dobro do que ele recebe hoje através de outros meios de pagamento quer dizer, não existia não estou vendo quem vai realmente essa competição vai ser até fácil de bater no caso do WhatsApp vai existir competição clara em cima disso daí agora como é que aquele pipoqueiro recebe se ele de repente só tem o telefone e não tem a conta bancária então vou falar um pouco sobre o Pix aqui no Pix é uma transação como você disse entre contas transacionais então o recebedor e o pagador tem que ter uma conta corrente ou uma conta de pagamento se nós olharmos ali o movimento que foi feito nos últimos cinco, seis anos é um movimento muito grande inclusive de inclusão desses instrumentos principalmente por meio de contas de pagamento ou moedeiro de inclusão de algumas faixas de empreendedores antes que antes simplesmente estavam não utilizavam nenhuma forma de pagamento de pagamento ou nenhum tipo de conta seja conta de pagamento alguma conta digital um moedeiro um pré-pago ou conta corrente acho que esse movimento já ele vinha ocorrendo muito de você substituir dinheiro por meios eletrônicos tem um custo meio eletrônico tem um benefício também o benefício é não manejar a espécie tem razão de segurança o fato é que você via muitos negócios aceitando meios de pagamento eletrônico porque é uma realidade que se impõe do lado do pagador como os pagadores começaram a usar mais cartão de crédito o caso exemplo do pipoqueiro muitas vezes sorveteiro passou a aceitar principalmente por meios de alguns devices algumas maquininhas bem simplesinhas e baratas um pouco por imposição do costume do pagador com a covid agora e a enorme digitalização que foi feita rapidamente e a mudança de costumes acho que vai ser cada vez mais natural lembrando que se você pensar bem esses mercados são bem competitivos dos empreendedores o que acaba acontecendo é que eles pagam essas taxas e essas taxas acabam se transformando em preço para o consumidor final o consumidor final está pagando em última instância pela conveniência a gente tem que garantir só que essas taxas sejam as mais baixas que ainda rentabilizem as empresas e a competição é que faz isso esse é o nosso papel e voltando uma solução que seja cara porque você não tem como evitar aceitar aquele meio de pagamento isso parece de graça para o portador mas para o pagador ela não é de graça para a sociedade ela vai ser remunerada na forma de preços mais altos na ponta que vão ser pagos inclusive pela pessoa do dinheiro que nem a conveniência tem que está pagando o preço mais alto a nossa expectativa é que digitalização vai ser meio uma força que está aí para chegar inclusive em todas as faixas demográficas e socioeconômicas da população a gente só tem que garantir que chega de modo barato e eficiente posso passar aqui então rapaz o Zé você quer mandar mais uma pergunta aí? não, não vai fala com os clientes aí então vamos lá João são várias perguntas então se você quiser ser bem objetivo para cada uma aí de repente seria legal para render a Tatiana pergunta vai ter algum tipo de limitação de operações e valores para empresas no PIX? então as regras o regulamento do PIX ele vai ser publicado agora no final de julho ou começo de agosto as regras todas vão estar lá mas a gente vai dar bastante flexibilidade para os modelos de negócio vai haver algumas limitações que dizem olha você não pode colocar limitação além daquela que você coloca em TED além daquela que você coloca em outras relações mas aí as empresas vão poder ofertar da maneira como elas quiserem até porque elas têm seus procedimentos de segurança o Flávio fez essa perguntinha logo no início da nossa conversa então não sei se você já explicou mas de todo jeito se você desse uma resumidinha seria legal ele disse qual a real vantagem para o consumidor final? depende de qual consumidor que se diz para o consumidor que é o estabelecimento comercial que é o usuário recebedor provavelmente a gente vai induzir que seja um meio de pagamento muito mais barato mais rápido e eficiente para o usuário pagador na hora que você está fazendo uma transferência por exemplo isso confirma na hora na hora que você está fazendo um pagamento também vai confirmar de maneira instantânea vai ser gratuito aí a interação entre recebezores e pagadores que fará com que boa parte desse valor possa passar para o pagador na forma de preços mais baixos se você usar o Pix por exemplo Tiago pergunta vai funcionar dentro dos apps dos bancos ou vai ter apps separados queria entender para onde vai o dinheiro quando uma pessoa me mandar um Pix pelo número do celular por exemplo isso sempre transita entre duas contas uma pessoa do lado do pagador e uma pessoa do lado do recebedor o que a gente vai permitir é que a iniciação do pagamento possa ser feita com um app que não é o banco vou dar um exemplo bem concreto você pode pegar um aplicativo que ele não é um aplicativo bancário ele é um iniciador de pagamentos e ele você diz assim eu quero pagar para a conta da Denise cujo celular é tal ele vai lá se você tiver mais de um banco por exemplo ele vai lá onde é mais barato qual é mais conveniente onde tem dinheiro e ele dá o comando para o banco e o banco faz o pagamento para o outro mas o dinheiro sai da minha conta e vai para a sua assim como é numa transferência normal hoje uma TED num DOC mas é o banco que escolhe em que banco que vai entrar? não você como pagador você como recebedor do outro lado você vai escolher na medida que se você tiver uma conta só sempre essa se você tiver duas se você você vai ter que identificar uma conta com o número por exemplo do seu celular uma conta com o seu CPF aí você como recebedor vamos dizer assim olha meu CPF é tal aí você sabe que vai para a sua conta no banco A isso eu coloco ali na hora que eu inicio o pagamento eu coloco só o CPF eu não faço isso aqui no Pix você não vai colocar todas aquelas informações da TED coloco o CPF da pessoa só que você pode colocar no teu app do banco você abre aqui você vai abrir o app do banco vai aparecer Pix coloca o CPF e manda ou você pode fazer através por meio de um app de um iniciador de pagamento que não é do banco aí lá você dá o comando e ele dá o comando para o seu banco essas duas formas vão existir no Pix por exemplo a solução do Whatsapp ele é como se fosse parecido com esse iniciador porque a interface com o consumidor é por meio do Whatsapp não é direto com o banco com o banco o Bernardo pergunta João Manuel dado que os bancos geram seus caixas no fim da tarde como será a estrutura para que os caixas não furem devido às movimentações 24 horas o Bacen irá fornecer linhas automáticas Excelente pergunta por restrição legal o Bacen pode fazê-lo para as instituições financeiras sim fora das horas de liquidação nos fins de semana para as instituições de pagamento algumas soluções que o mercado mesmo está começando a desenhar para que essas instituições possam fazer como se tomasse uma linha de crédito você vai ter que deixar uma garantia e tomar linha de crédito para liquidar no fim de semana e fora das horas para qualquer descompasso de caixa mas como fazer direto você pode fazer o Banco Central pode fazer direto é só uma restrição legal agora é uma pergunta difícil seria legal se você já soubesse responder mas vamos lá o PIC será isento dessa possível CPMF? a CPMF a gente não sabe nem qual é a proposta então é muito difícil de dizer para você ver o pessoal já está pensando lá na frente o pessoal já está com medo do novo imposto mas vamos ver o que acontece ainda não sabemos deixa eu ver aqui boa vai ter limite de pagamento pelo PICS? você já respondeu essa não já? teve uma outra? não o limite de pagamento o que a gente vai impor é você não vai poder impor limites ou restrições além daquelas que os participantes já impõem por exemplo para TED, DOC e outros tipos de pagamento dito isso a gente vai deixar os participantes escolherem esses limites inclusive nas relações bilaterais com seus clientes a Aline pergunta há expectativa de incluir modo crédito no sistema PICS? então o PICS ele é uma plataforma maleável de modo que vários tipos de solução podem podem aparecer então vamos pensar o PICS ele hoje tem dois tipos de transações a gente chama de transações prioritárias que são essas que são liquidadas instantaneamente e nós temos o que a gente chama de transações não prioritárias que são a gente olha posso agendar para daqui um mês ou para daqui dois meses eu posso agendar dez pagamentos então você pode muito bem conceber um trilho muito parecido com o cartão de crédito e o parcelamento nele que corra pelo PICS e não pelo trilho que hoje corre mas dito isso esses mesmos pagamentos vão coexistir o mercado vai decidir o que é mais conveniente você acha que a data do dia de novembro está firme ou João você acha que as instituições já estão preparadas para firmíssimas estão se preparando para sim por várias razões porque a homologação já começou e o PICS ele foi construído em cocriação com o mercado o que isso quer dizer no fórum PI que todos os procedimentos foram discutidos e o mercado já sabe de todos eles várias instituições já estão em fase de teste a gente vai lançar no dia 16 de novembro o Go Live do PICS para as instituições 980 instituições se candidatar a participar do PICS elas vão ter que passar pelos testes e lembrando que a participação de alguns é mandatória a falha em entrar pode acarretar inclusive ações do Banco Central digamos que uma instituição esteja menos preparada que a outra assim você ordene pagamentos e não consiga efetuar existe alguma punição prevista alguma algo que o Banco Central possa fazer também para não impedir que essa ideia muito boa acabe vingando aqui no Brasil sim é uma imposição regulatória Rodolfo então como todas as outras normas do Banco Central descumprimento acarreta várias consequências a última delas é processo administrativo do sancionador dito isso evidentemente que a gente entende é um processo alguma é claro que assim alguma coisa aqui ou acolá e tem muita regra da razão e razoabilidade mas sim a resposta é como é uma imposição regulatória pode chegar as consequências podem chegar em última instância no processo administrativo do sancionador o Eduardo pergunta quais as camadas de segurança do PIX no PIX a responsabilidade pela segurança da transação assim como nos nos trilhos que existem hoje é das instituições das instituições participantes dos participantes diretos e indiretos aqui ele sabe expor pelos procedimentos antifraude por prevenção da lavagem de dinheiro o que o PIX fez ele fez nos padrões da rede de sistema financeiro nacional que é um padrão super validado os padrões de segurança estão sendo construídos junto com o mercado no grupo de trabalho de segurança no fórum PI e é o estado da arte do ponto de vista de padrão de segurança é o mesmo que tem na TED que tem nos outros que já são tão seguros quanto dá pra ser e João a gente viu um negócio que as empresas as grandes empresas venda de seja supermercado as varejistas que trabalham também bastante com dinheiro elas eventualmente poderiam participar desse sistema também recebendo vamos dizer assim transferências via PIX e de certa forma dando o numerário para as pessoas quer dizer é uma das vantagens também do PIX você traz fluxo para a loja e tudo e isso é viável já anunciamos que haverá o módulo saque PIX que é a possibilidade de você fazer por exemplo você pagar o estabelecimento comercial por meio do PIX e pegar o tal do cashback o troco por exemplo faz uma compra no supermercado 200 reais ele te cobra 300 e te dá o troco de volta no PIX a mensageria vai ser tal que você passa uma vez só e o sistema vai entender que 200 reais é a compra 100 reais é o saque é importante por razões tributárias e também por razões de tributação e por razões tributárias por razões de tarifação que a tarifa que é cobrada do estabelecimento comercial é na transação comercial e você pode eventualmente ter tarifas para o estabelecimento comercial prestar esse serviço para a população é mais uma conveniência e ela poderá ser ofertada no PIX isso que eu disse que era o produto de saque nos estabelecimentos comerciais que agora a indústria também está aventando colocar esse produto de pé e é ótimo que nós achamos ótimo que ela coloque esse produto de pé no trilho dos cartões de débito e crédito como há hoje a nossa perplexidade é porque ainda não fez não porque isso existe eu morei nos Estados Unidos já voltei para o Brasil há 10 anos e quando eu morava lá já tinha isso lá então assim tem 10 anos que eu estou aqui até hoje não tem isso aqui então realmente eu compartilho da sua surpresa porque até hoje não tem eles anunciaram recentemente a intenção de fazê-lo nós achamos muito positivo que é uma conveniência mais para os usuários de cartão aqui mas essa também é uma conveniência que estará lá no Pix para as empresas de estabelecimentos comerciais ofertarem isso aí virá por acordos bilaterais por muito provavelmente entre a instituição participante por exemplo o banco no qual o estabelecimento comercial tem conta e o estabelecimento comercial isso diminui a necessidade de espécie de dinheiro no estabelecimento comercial o que diminui o custo com segurança dá conveniência para os usuários é um jogo de ganha-ganha de novo como eu disse aumenta o tamanho do bolo quando está o tamanho do bolo todo mundo ganha e no final o que você está tentando fazer de certa forma é quase que acabar com o numerário você acabaria você formalizaria toda a economia na verdade o numerário tem muito custo a gente está só que as pessoas usam numerário tem razões socioeconômicas demográficas para o uso numerário no Brasil mas acho que se o resultado aqui alguns anos paulatinamente for por escolha das pessoas de uso de numerário passar para os meios mais digitais vai ser ótimo João vocês estão fazendo uma reforma super importante no sistema de pagamentos no Brasil na verdade desde 2016 2017 que essa coisa está caminhando além da coisa do PIX e do Open Banking o que mais que está no horizonte que a gente vai ver aparecendo nos próximos meses talvez anos nós temos um projeto de sandbox regulatório formal para induzir a entrada de modelos inovadores uma carga de autorização mais baixa nós já estamos levando a cabo um processo enorme de aumento de segurança nas garantias que é duplicata eletrônica recebíveis de cartão de crédito lembrando assim crédito não tem segredo tem duas coisas qualquer sistema de crédito que funcione bem tem segurança de garantia e informação fluida porque são as duas maneiras de você conseguir dar alguma garantia à operação ou você tem alguma coisa financeira física para dar alguma garantia ou só informação de bom pagador essa é a agenda então tem uma agenda enorme que a gente não vai ter tempo de explorar hoje porque estão me chamando aqui para a próxima vou me pedir desculpas que é essa agenda de dar segurança nas garantias para a gente extrair valor de ativos hoje que a gente não consegue extrair valor deles não consegue colocá-los como garantia porque é inseguro e porque é caro e porque é difícil de executar essa é outra grande agenda que a gente tem e tem também uma agenda de democratização do acesso ao funding aos recursos para emprestar que é democratizar por exemplo quem pode ter acesso ao funding de poupança e a vários outros tipos de funding esse digamos é o esqueleto geral de uma agenda que a gente tem certeza que aumentará muito a eficiência e competição no seu financeiro nacional e no sistema de pagamento brasileiro João se você tivesse tempo para uma ultimazinha só em relação aos criptoativos vocês também estão estudando alguma regulamentação para isso isso saiu um pouco da moda como é que você está vendo não nós estamos estudando tem sim inclusive no âmbito do Gafi é uma necessidade para enquadramento internacional internacional e a gente está estudando sim muito bem obrigada viu super obrigada João pelo seu tempo aqui com a gente Rodolfo você quer despedir aí do João acho que só queria agradecê-lo mais uma vez por estar aqui conosco eu sei que a agenda é muito atribulada foi ótima conversa e dava para a gente ficar mais pelo menos uma hora agradecer o Zé também que conseguiu essa reunião foi excepcional gostei muito boa sorte eu que agradeço e peço desculpas aqui por ter que sair de maneira um pouco apressada e abrupta imagina obrigado você João prazer enorme te ver um abraço um abraço um abraço Denise obrigada queria muito agradecer a presença também do Rodolfo e do Zé Márcio que acompanharam a gente aqui nessa entrevista com o João Manuel foi super legal vamos ver se a gente traz ele de novo em Zé lá para novembro perto do lançamento do Pix que vai ter mais informação nós já vamos ter outras dúvidas a nossa audiência também vai ter novas dúvidas então a gente faz uma outra conversa com o João Manuel aqui para poder esclarecer todo mundo aqui essa novidade que espero democratizar mais tudo para todo mundo diga Rodolfo Denise é importante você chamar os analistas de instituições financeiras porque realmente o mercado está mudando bastante e essa questão das tarifas vamos dizer assim vai ter um impacto muito relevante nos resultados das instituições financeiras então é importante que você chame o Eduardo Nixi outros analistas do mercado também para debater qual vai ser o impacto dessas mudanças e como a gente viu do João quer dizer ele vai fazer tudo para aumentar a competição ele não está preocupado as instituições financeiras no Brasil são muito sólidas ele quer mais gente entrando no sistema e competindo então isso pode ter algum impacto aí no resultado dessas instituições é o Banco Central está com uma agenda uma agenda de reformas muito impressionante desde 2016 no final de 2016 e está sendo implementado lentamente está certo mas está sendo implementado eu acho que o Rodrigo o Rodolfo tem toda a razão acho que vale a pena trazer um pouco de pessoas para fazer uma análise desse processo sim vamos sim ótima ideia então Rodolfo Zé Márcio obrigada novamente a você de casa super obrigada a gente falou tanto de QR Code durante a nossa conversa esse QR Code que está na sua tela é para você abrir a sua conta aqui na Genial Investimentos e ficar aqui mais pertinho da gente se inscreva no canal clique no sininho para receber as notificações daqui a pouquinho a gente tem uma live sobre o G Trader novas funcionalidades então você que é trader não perca a live daqui a pouquinho às 4h30 e às 5h30 fechamento do mercado um beijo e até a próxima Hoca novas 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 Legenda Adriana Zanotto